Esse episódio tem o apoio de Guilda dos Jogos. Acessa lá, guilda.store. Diga! Fala, galera! Meu nome é Eduardo Guerra. Eu tô aqui com mais 5 minutos de guerra no canal 3.2. E sabe aquele jogo, engraçado, que assim, os jogos que eu gosto muito, eu custo pra fazer vídeo deles. Que eu quero, assim, falar bem e às vezes acabo não falando. Hoje eu vou falar desse cara aqui, ó. É o Seventh Continent. Tá? É um jogo aqui que eu tenho tudo dele, então pode ser que algumas coisas que vocês vão ver aqui, algum amigo de vocês tenha, né, ou vocês não tenham esses elementos, né. Mas a ideia do jogo é a mesma, né, só alguns elementos vão sendo adicionados. Por exemplo, eu tenho uma expansão aqui com eventos meteorológicos. Então, a gente coloca, assim, ó, uma tempestade aqui no tile, aqui, isso dá um efeito. Então, essas coisinhas vão dando uma incrementada no jogo. Eu decidi gravar dois vídeos desse jogo. Então, esse primeiro eu vou estar falando, dando uma visão geral, né, de qual que é a ideia do jogo, como que o jogo funciona, tal. E aí, na segunda parte, eu entro um pouquinho mais em detalhe de como que é o gameplay, como é que funcionam as regras ali. Então, a temática do jogo, ele é um novo continente, né, por isso que é Seventh Continent, né. E aí, você, quando você começa uma partida, digamos assim, né, você escolhe uma Curse, né. No momento, eu estou jogando essa Curse aqui, The Ice Maze, né, tem esse coisinha aqui, onde você guarda meio que como se fosse as suas anotações, tá. Eu vou aí, perotinho, mostrar pra você. Então, assim, essa Curse é como se fosse uma missão, tá, que você tem que cumprir pra conseguir vencer o jogo, né. Muitas vezes, você não sabe exatamente o que você tem que fazer, você tem algumas pistas, né, e você tem que ir atrás. Mas, normalmente, a Curse, ela tem esse símbolozinho aqui, ó, ela tem um símbolozinho e um numerozinho pra você somar. Então, o que que vai diferenciar aquela partida das outras? Se você encontrar alguma coisa, né, no seu caminho que tiver, olha, mais esse símbolo, você vai somar o número que tiver aqui. E, ao invés de você pegar a carta que você pegaria normalmente, você vai pegar a carta que é específica dessa Curse. Muitas vezes, você vai achar um caminho diferente, vai conseguir fazer coisas diferentes, né, pra poder cumprir o seu objetivo. Uma das coisas mais legais do Seventh Continent, e aqui tá o mapa aqui, ó, vou dar um geralzão pra vocês aqui, ó, pra vocês conseguirem ver melhor, ó, tá vendo, ó. Então, assim, esse mapa, ele é o mapa que você, é, do continente que você tá explorando, tá, e ele é um mundo aberto, você pode ir pra onde você quiser, você pode ir pra um lado que não tem nada a ver com a sua Curse, tá. E, e aí, nisso aí, você vai ganhar experiência, você vai pegar itens, muitas vezes você, pra cumprir a Curse, você tem que pegar coisas que estão muito longe umas das outras, e você tem que ir descobrindo isso tudo aí. Então, assim, é realmente um jogo de mundo aberto, você pode fazer o que você quiser, tá. E o que é muito legal, é que você, às vezes, você encontra, por exemplo, é, um item, que aí você fala assim, nossa, acho que esse item aqui tem um simbolozinho que me permite, é, tá, desbloqueando um, 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 um negócio que eu tinha visto num outro lugar, que eu não tinha a menor ideia do que que era aquilo, né. E, muitas vezes, às vezes, naquela partida você nem consegue voltar naquele lugar, então, às vezes, é só na próxima vez que você jogar, que, de repente, você vai atrás de descobrir qual é aquilo ali. Então, tem um monte de sidequests, tem um monte de lugarzinho secreto pra você descobrir, né, é, é, então, assim, é um jogo, assim, que a gente se surpreende muito, né. E, assim, uma coisa que é interessante, em todas as partidas você vai andar pelo mesmo continente, algumas coisas você já vai conhecendo, mas, é, é, ele tem aqui as cartinhas de evento, né, que essas, quando você chega num lugar, pra você poder explorar o lugar que tá do lado, né, você tem que, é, resolver uma cartinha dessa, né, e, e aí, normalmente, é sempre uma coisa diferente. Às vezes, às vezes, você acha um mapa que você não tinha achado antes, né, às vezes, é um monstro, um bicho lá que você tem que enfrentar, às vezes, é uma coisa boa, às vezes, é uma coisa ruim. Então, assim, é, 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 e, inclusive, por exemplo, você fala assim, nossa, mas você vai montando esse mapa, vai ficando enorme, fica enorme mesmo. Só que, o que que você pode fazer? Você pode salvar o jogo. Às vezes, uma partida dessa, pra você conseguir vencer uma curse, é, às vezes, mais de 20 horas de partida, né. Você fala assim, nossa, mas você tem como salvar o jogo. Então, você meio que receta tudo, fica só no lugar onde você tá, como se você desse uma dormida, desse uma descansada, né. Então, você volta tudo pra cá e pode continuar a exploração. E aí, por exemplo, às vezes, você vai recetar algumas coisas, você vai, nessa brincadeira, você vai ativar alguns efeitos, que quando você voltar no lugar, ele já vai estar diferente. Então, ele tem essas coisinhas aqui e você vai tirando as cartas aqui, né, de uns, é, 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 pela numeração. Então, ó, você vai explorar, pegue a carta de número tal. Bom, então, essa é a visão geral, um jogo de mundo aberto de exploração, muitíssimo bem implementado, né. E, no próximo vídeo, eu vou falar um pouquinho pra vocês sobre como que é as regras, como que você anda aqui, como é que você vai fazendo as coisas aqui no jogo. Certo, galera? Então, é isso daí. Até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho